Solicito ao Sr. Secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Salmos 143, versículo 9. Livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos. Fujo para ti, para me esconder. O Sr. Secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata feita pelo vereador Tiago Roberto Maia de Souza está em discussão. Em votação, Srs. Vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores. O Sr. Secretário irá proceder à leitura das matérias constantes no expediente. O ofício executivo solicita a indicação de um representante titular e um representante suplente da Câmara Municipal para compor o Conselho Municipal Antidrogas. Comade. Eu gostaria de fazer um comentário sobre esse ofício, antes de aprofundar. É que existe um parecer aqui de um órgão que aparentemente não pode ter um vereador participando dessa comissão. Então, eu prefiro aqui, como presidente dessa casa, passar para o jurídico da Câmara, que aprecie isso, que consiga aparecer junto ao NDJ, junto ao Agrifon, que são as empresas que prestam assessoria jurídica, além dos dois advogados existentes nessa casa de leis. Pois não, Sr. Vereador? Sr. Presidente, mesa diretora, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes. Essa lei que foi criada em março, eu acho que é inconstitucional porque fala nos membros da Câmara Municipal. Então, eu acho que teria que revogar essa lei também. Então, o que é isso, Sr. Vereador? Então, diante dessa incógnita, só corrigindo, quando eu falei que eu iria pedir um parecer da NDJ e da Agrifon, que são as duas empresas que prestam assessoria jurídica para essa casa de leis, já tem aqui um parecer da NDJ. Mas, para a gente aprofundar mais ainda, vamos pedir parecer para a Agrifon também, para que a gente tenha mais profundidade com relação a esse assunto, para a gente tomar uma decisão. Está ok? Sr. Secretário, vai continuar a leitura do expediente. Comunicados. Ministério da Saúde, Educação e Desenvolvimento Social. Sobre a liberação de recursos financeiros. Coloco referidos comunicados à disposição dos Srs. Vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício. Superintendente de Relações Institucionais da ANEL. Informando sobre a realização de audiência pública, com o objetivo de rediscutir a Resolução Normativa 414 de 2010, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica no dia 17 do 11 em São Paulo. Coloco referido convite à disposição dos Srs. Vereadores na Secretaria da Câmara. Convite à Pai de Aguaí. Convida para a solenidade de inauguração da Sala dos Autistas e Horta Hidropônica, do dia 10 do 11, às 10 horas. Coloco referido convite à disposição dos Srs. Vereadores na Secretaria da Câmara. Moção de Aplausos, número 126 de 2011. Vereador Luiz Carlos da Dívida e demais vereadores, pela inauguração da Associação Beneficente Fruto Ficai, onde estão sendo ministradas aulas de músicas para as crianças. A referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de Congradulação, número 127 de 2011. Vereador Tiago e demais vereadores, ao cabo Joaquim Geraldo Moreira de Souza, pela sua aposentadoria. A referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Indicação número 770 de 2011. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira. Solicito ao prefeito municipal para instituir no município de Aguaí programa de incendio para as indústrias caseiras. Indicação número 771 de 2011. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira. Solicito o envio de projeto de lei criando o evento Cidadania Hoje. Indicação número 772 de 2011. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira. Empratar no município de Aguaí o programa de incendio para os munícipes ou entidades que fizerem manutenção de canteiros, praças ou rotatórias. Indicação número 773 de 2011. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira. Intercessão junto a renovias visando a instalação de pontos de ônibus cobertos em locais estratégicos da rodovia. Indicação número 774 de 2011. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira. Solicito a executiva envio de projeto de lei criando a Semana da Saúde Bocal no município. Indicação número 775 de 2011. Vereador Luiz Antônio Gulianês. Construção de redutor de velocidade na rua Edson de Souza, altura do número 64, bairro Vista da Colina. Indicação número 776 de 2011. Vereador Luiz Antônio Gulianês. Reparo ou troca da tampa de dispensão da rede de esgoto localizada no cruzamento da rua Antônio Poletti com a Avenida Leonardo Guaranha e Jardim Primavera. Indicação número 777 de 2011. Vereador Luiz Antônio Gulianês. Prantil de árvores frutíferas às margens da divisa do Parque Interlagos com a indústria Paulo Spel. Indicação número 778 de 2011. Vereador Luiz Antônio Gulianês. Reparo e desibitura da sede social do Centro de Lazer do Trabalhador Aguaiano, José Alves e o Celtra. Indicação número 779 de 2011. Vereador Luiz Antônio Gulianês. Entera a indicação que solicitou o envio de projeto de lei e dispõe sobre a proibição de agressão à casca de árvores através de entalhe e pintura. Indicação número 778 de 2011. 780 de 2011. Vereador Luiz Antônio Gulianês. Entera a indicação que solicitou a ampliação de áreas verdes no município. Indicação número 781 de 2011. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira. Solicita a limpeza do cemitério da Saudade. Um novo. Indicação número 782 de 2011. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira. Solicita a abertura no período diurno dos dois portões de acesso ao cemitério Saudade. Indicação número 783 de 2011. Vereador Luiz Carlos Landiva. Colocação de lixeiras nos quiosques do Parque Interlagos. Indicação número 784 de 2011. Vereador Amaury Duto dos Santos. Solicita providências visando a averbação dos imóveis municipais tombados. Tombados, Estação Ferroviária e Casa da Cultura. Todas as indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal. Ainda dentro do expediente, algum vereador deseja fazer o uso da palavra com relação ao expediente? Como não há vereadores inscritos, eu gostaria de deixar registrado em ata, com relação ao expediente, que a ata faz parte do expediente. Com relação a alguns fatos que aconteceram aqui nessa casa na última semana. com relação a alguns exageros por parte de vereadores, para com respeito com os demais colegas. Eu acho que debates calorosos acontecerão sempre. Porém, temos que ter limite. Eu acho que quero deixar aqui o meu repúdio com relação ao fato que aconteceu aqui na semana passada. Eu acho que nós temos que ter limites, repito. O vereador Pedro Biaso Filho me ofendeu. Então, eu quero aqui, ele ter a oportunidade para falar, ou até para pedir desculpas, se assim julgar. Eu acho que a gente tem que estabelecer limites. Debates calorosos, somos vereadores, somos políticos. E isso é a segunda vez que acontece nessa Casa de Leis. Eu repito que a gente pode tomar atitude, sim. Quero deixar claro para os internautas que isso não sirva de exemplo para os jovens dessa cidade, que têm vontade de entrar na política. Eu acho que o que aconteceu aqui na última sessão não serve de exemplo para ninguém. Então, gostaria que, somente sem o interesse de ofender ninguém, de deixar o meu repúdio com relação a esse fato ocorrido, que eu acho que nenhum vereador aqui, nenhum vereador, seja situação ou seja oposição, gostaria de ouvir um negócio desse, extrapolando todos os limites regimentais, quebrando o código de ética do regimento, e quebrando todos os níveis possíveis do respeito e da educação para com o colega. Essa é uma opinião pessoal minha. Quero deixar aqui registrado em ata, para que se eu não consiga fazer nada a nível de plenário, a gente vai ver quais são os meios legais cabíveis para a gente tomar medidas no intuito de que isso não volte a se repetir nessa Casa. Pois não, senhor vereador. Pois não. 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 Obrigado. Vamos à realidade dos fatos. O vereador Amaury estava fazendo um pronunciamento e falou um pronunciamento bastante longo. Não foi, ninguém o interferiu. Ele falou o que ele quis, disse coisas que a gente concordando ou não é um direito dele falar. Ele acabando de fazer o pronunciamento dele, ele passa a palavra ao vereador Bill, com a palavra concedida pelo presidente ao vereador Pedro Biasso Filho. Disse que como se não bastasse o prefeito municipal negar documentos, o nosso presidente da Câmara acabou de me negar um documento também. E que está na mão dele. Isso é que é. Nesse momento, o presidente disse que vai ler o documento depois. Quer dizer, ele já me interrompeu não podendo me interromper. Quem estava com a palavra é eu e eu não dei uma parte nele. Então vocês vão vendo quem que errou. Nesse momento, o presidente disse que vai ler o documento. O vereador Pedro Biasso Filho disse que ele queria o documento em suas mãos. O presidente disse ao vereador terminar sua fala. E o vereador falou que o presidente não quisesse dar o documento em suas mãos, não precisava ler o documento. que o presidente dispôs em sua opinião. Todos ficam quietos. Que o presidente deveria... Eu pedi que todos ficassem quietos. Que o presidente deveria ficar quieto também. Nesse momento, o presidente disse que o vereador não fosse fazer demagogia. E, interrompido pelo vereador, quer dizer, ele não poderia ter falado para mim que era para mim fazer demagogia. Porque eu estava com a palavra. Então, quem interrompeu alguém até nesse momento, ele estava me interrompendo. Então, quer dizer, se tem alguém que tem que pedir desculpa aqui, não sou eu. O senhor vai me desculpar, senhor presidente, mas é o senhor. Porque é o senhor que me interrompeu. Então, o senhor tem que ler a ata. E a ata está aqui. Nós estamos com o documento na mão. Vou continuar. Dizendo que até agora o presidente havia falado e ninguém falou nada. O presidente, então, caçou a palavra do vereador Pedro Guiazio Filho. Que diz, caçada? O que, rapaz? Que caçada? Como o vereador Pedro... Como o vereador Pedro... Como o vereador Pedro... O presidente, o senhor pediu ao vereador para manter a calma e que terminasse o discurso sem ferir o regimento interno. Então, minha gente, está aqui na ata, aprovada agora há pouquinho. Se teve alguém que falou em momento que não devia falar, foi o presidente. Depois, sim, eu tentei o quê? Eu tentei me resguardar o direito que eu tenho de falar nessa casa. E vou continuar falando a hora que eu quiser falar e a hora que eu tiver o direito de falar. E não venha o presidente mandar eu ficar quieto, que eu não vou ficar. Se alguém quebrou o decoro aqui, se é que... Foi ele. Eu estava com a palavra. O senhor tem que apreender a conduzir uma câmara. Várias vezes o senhor foi falar em plenário e o senhor extrapolou o tempo que o senhor tem. Eu achei que era importante o que o senhor tinha para falar, não cortei a palavra do senhor. Deixei o senhor fazer a manifestação que o senhor devia fazer. Então, o senhor devia ser mais democrático nessa casa e menos parcial. O senhor devia ver o que tem que ser feito, fazer o certo. Porque se tem alguém que agiu errado nesse momento, senhor presidente, a ata fala. Está aqui. É só ler. Então, se tem alguém que para pedir desculpa para alguém aqui, é o senhor para mim. E não eu para o povo. Porque eu vou falar as coisas que eu acho direito. O que eu achar que eu tenho que falar, eu vou falar. E se a minha maneira de falar é alta, o senhor vai me desculpar de eu falar alto. Eu vou tentar falar baixinho para o senhor. Mas é o meu jeito. Vai me desculpar. E, voltando a dizer, se houve erro de alguém nessa situação, senhor presidente, não foi minha, foi do senhor. E espero, espero outra coisa. Porque o senhor já fez o pronunciamento do senhor. Eu acho até que se o senhor quiser fazer o pronunciamento, o senhor faça. Só que o senhor seja democrático e depois deixa eu voltar e falar também. Porque é fácil o senhor pegar o microfone, falar o que o senhor quer e depois encerrar a sessão. Então, se o senhor tiver alguma coisa para falar, o senhor fala. Eu posso estar errado. Só que o senhor me permita eu falar novamente, posterior, a palavra do senhor. Muito obrigado. Ok, senhor vereador. Então, vamos lá. Eu gostaria de pedir para a população que está vendo, assistindo pela internet agora, que assistisse o CD com som e imagem, que acessasse o site da Câmara e assistisse a semana passada para ver o que verdadeiramente aconteceu. Eu não vou julgar ninguém, repito, não vou julgar ninguém. Quando o vereador começou a falar mais alto e que eu pedi para ele que não fizesse demagogia e que eu falei para ele que eu ia caçar a palavra dele e que ele gritou, vai caçar a palavra na cadeia. E aí, esse pedaço, senhor vereador, o senhor não leu. Engraçado, né? Esse pedaço... É, o senhor pulou várias coisas. Várias coisas que... Tá? Mas, assim, eu não vou... Eu prefiro, vereador, eu prefiro particularmente encerrar esse assunto pela seguinte forma. Só um minuto, por favor, senhor vereador, porque eu acho que eu deixei o senhor falar, eu gostaria agora que o senhor me deixasse falar. Ok? Quando eu suspendi a sessão, o senhor falou assim, o senhor deveria ser homem. Então, eu acho que o senhor não gostaria que nenhum vereador falasse isso para o senhor. Nenhum. Independente de qualquer situação. Eu acho que os limites do respeito, da educação, da ética, tem que ser respeitado aqui dentro. Nós estamos aqui para dar exemplo para a população. Todos nós fomos eleitos para a população, somos representantes da população, né? E nós temos que dar exemplo. Se isso aqui virar uma algazarra, né? Vai dar impressão. Se o vereador quer tumultuar, porque eu sou o presidente da casa e eu sou a situação, o senhor é a oposição, o senhor quer tumultuar para complicar, para deturpar a imagem, eu quero dizer para o senhor o seguinte, eu não vou ser comedido, repito, em tomar as minhas atitudes com relação ao fato do desrespeito. O que eu fico mais feliz, o que eu fico mais feliz de todo esse fato, é que quem vai julgar é a população, né? Se a gente não tiver meios legais para se montar a comissão de ética, nível de câmara, por uma situação ou por outra, porque não vai lograr êxito, existe um ministério público para isso, né? Essa é uma reincidência desse fato. Se o senhor está acostumado a gritar, se o senhor está acostumado a falar o que bem entende, ok? O senhor grite, fale o que bem entende, desde que eu não fosse o presidente dessa casa. Hoje, como presidente dessa casa, eu tenho por obrigação, por obrigação, manter a lei da ordem e do respeito aqui dentro dessa casa. Se o senhor não quer respeitar, não tem problema, o senhor continue desrespeitando. Eu estou deixando registrado em ata que eu repudio esse tipo de coisa, porque qualquer presidente que estivesse nessa casa de leis, por mais que nós tivéssemos divergências de ideias, o que vai acontecer sempre, e, aliás, nós vamos tocar num assunto hoje que começou a dar a discussão da semana passada, nas explicações pessoais, no momento adequado, né? Nós vamos falar sobre esse assunto. Agora, o que eu estou pedindo aqui, gentilmente, educadamente, é que aqui dentro se mantenha o limite. Nós já tivemos embates calorosos aqui, né? Agora, a ponto de falar isso, o que vai, daqui a um dia, um está falando palavra chula, palavrão aqui dentro, o que vai virar isso aqui? Isso aqui é uma casa de leis, é uma casa de respeito. Então, eu estou colocando a minha opinião. O senhor tenha do senhor, o senhor faça o que o senhor bem entender com a opinião do senhor, o senhor fale do jeito que o senhor quiser, com educação, sem educação, o senhor grite, o senhor faça o que o senhor quiser, desde que eu não seja o presidente dessa casa, porque eu estou com a obrigação de zelar o andamento da sessão dessa casa de leis. E quantas vezes eu julgar necessário suspender a sessão por falta de educação, por gritaria, enquanto eu for presidente dessa casa de leis, eu vou fazer, ok? Eu vou fazer isso, só um minuto que eu não terminei. Só um minuto, por gentileza. Eu vou fazer isso, só um minuto, por gentileza, vereador. Eu vou fazer isso baseado no regimento interno. Repito, o regimento interno dessa casa de leis, ele existe há décadas e não foi a atual legislatura que fez como que se deve ser feito o regimento interno de uma casa de leis. Nós temos que ter limites, nós temos que ter respeito, repito, entendeu? Eu acho, eu estou aqui fazendo um desabafo, que eu acho que o vereador extrapolou. Embates calorosos nós já tivemos. Mas ao ponto de extrapolar e ofender do jeito que aconteceu, eu acho que não está correto, né? Essa é a minha opinião. E repito, eu estou fazendo isso porque eu tenho obrigação de zelar pela ordem nessa casa de leis. Afinal de contas, eu sou o presidente até o final do ano. O ano que vem, o próximo presidente que vai ser responsável por zelar pelo bom andamento para que as coisas caminhem de uma maneira razoável com os projetos nessa casa de leis. Pois não, senhor vereador? Depois nas explicações pessoais, senhor vereador? É pertinente? Então vamos lá. Vamos lá, só um minuto, senhor vereador. Só um minuto. Boa noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores. Eu também concordo que essa casa não merece, está certo, perenciar e nem os internautas cenas como o da semana passada. Eu considero que tudo o que acontece de errado em alguma casa, sempre é o dono da casa que é o responsável. Então, senhor presidente, a gente tem notado que o senhor usa de uma prerrogativa, talvez sua, mas não é a prerrogativa melhor para conduzir essa casa, que o senhor pergunta a todos os vereadores quem quer fazer o uso da palavra e depois o senhor faz o uso da palavra da maneira como o senhor quer e encerra. Então, não dá oportunidade para a gente rebater ou justificar alguns dos nossos atos. Eu pediria, então, senhor presidente, que enverteça a situação. O senhor quer fazer o uso da palavra nas explicações pessoais? Use em primeiro lugar e deixa a palavra aos outros vereadores. Eu acredito que com isso a reunião vai ser muito mais tranquila, está certo? Porque nós não temos oportunidade de questionar depois os seus depoimentos, está certo? Porque mesmo na última sessão, o senhor havia dito nesta casa que ia dar oportunidade novamente aos vereadores para que quisesse novamente o uso da palavra nas explicações pessoais. Eu não tinha falado uma explicação pessoal. Eu não tinha usado a palavra. E quando eu quis falar, o senhor não deu autorização para me usar aqui esse microfone e deu por encerrada a sessão. Então, são coisas dessa natureza que levam, às vezes, a uma situação conturbada. Eu sou pela paz. Então, vamos, está certo? Fazer isso. O senhor faz uso da palavra e deixa a sessão para as outras pessoas que quiserem falar. Eu não sei se os outros vereadores ou o nosso companheiro milanesa aí também está fazendo assim com a cabeça, dizendo que eu estou com a razão. Porque nós aqui ficamos tolidos de uma liberdade nossa e rebateu o que o presidente fala. O que ele fala, fala, fala o que bem entende e encerra a sessão. Entendeu? Então, vamos inverter a situação? Eu acredito que nós vamos ter esses últimos dois meses de sua gestão com o presidente com muito mais paz e muito mais democracia. É isso que eu ia pedir ao senhor vereador. O milanes quer usar da palavra? Por favor. Senhor presidente, mesa de diretores, senhores vereadores, senhoras e senhores. O doutor Adalberto, já era desse jeito, antigamente. Nesse mandato que a gente veio, deve ter sido modificado, então era já antigamente. A outra vez que eu fui vereador, era desse jeito. A gente chegava aqui, você vai falar? Não, não vai. Então, não se inscreva. E aqueles que se inscrevam, aqueles que se inscrevam, poderiam até não falar, mas tinha que se inscrever para poder falar. E em todas as outras câmaras que eu conheço, é desse jeito também. Então, nós temos que fazer uma modificação na lei orgânica aí também. Eu acho que nós temos que fazer a modificação. que é mais justo isso daí. O milanes, eu vou só justificar. Realmente, você disse que há anos atrás, realmente existia o livro de inscrição para a pessoa que quisesse fazer o pronunciamento se inscrevesse. A gente tirou isso aí justamente para não acontecer o que está acontecendo hoje. Porque vamos supor, o secretário da mesa, o secretário Tiago hoje, ele está lá, vai fazer a inscrição. Você levanta, vai fazer a inscrição. O Landiba vai fazer a inscrição. O doutor Adalberto faz a inscrição. Ele fica na lá. Ele sempre vai ser o último a falar. Para não acontecer o que está acontecendo hoje, é que a Câmara é assim. Você tem o uso de fazer o uso da palavra. Enquanto não encerra a sessão, você tem o uso. Quer dizer, o presidente foi, disse o que ele quer falar, ele pode falar. Só que se ele fizer o uso e seguir o regimento interno, ele sabe que, vamos supor agora, agora o vereador Amaury falou, depois eu falei. Ele não poderia ter voltado a falar e nem eu poderia estar falando aqui agora. Isso dentro do expediente. Nas explicações pessoais, qual o momento? De repente, eu não tenho nada para falar. Você vem para o plenário, fala uma coisa, eu me sinto na obrigação de falar. Para que eu vou fazer uma inscrição em primeiro lugar, sendo que depois você vai falar depois de mim, você vai falar o negócio e eu não posso voltar a falar. Porque explicações pessoais, hoje tem sim. Tem a réplica, se fosse, está no nome do vereador. Então, é justamente para não acontecer o que está acontecendo agora, para quê? Para você vir para o plenário, você fala uma coisa, que nem o vereador já falou no expediente, o presidente dessa casa. O que ele tem que fazer? Ele tem que conduzir a sessão da Câmara. Não é expor a opinião dele agora. Ele, com um ano de mandato, ele não aprendeu isso ainda. Aí, eu venho aqui, nas explicações pessoais, ele já falou também. Ele já falou o que ele queria nas explicações pessoais. Eu venho e falo. Ele volta a falar. Foi o que aconteceu a semana passada e que eu pedi. Falei, se você vai falar, você me dá a palavra para falar. Ele não me deu. Senhor vereador. Posso continuar? Eu acho que... Posso continuar, bem? Eu autorizo só um minuto. Está vendo, Maurício? Eu fui falar com você duas vezes, você me interrompeu. Eu peço, então, para me acabar de fazer a minha exposição. Eu peço para acabar de fazer a minha exposição, depois o senhor fala. Então, é o que eu estou explicando. Eu não posso falar duas vezes. Então, quer dizer, se eu expus minha opinião, ele já expôs a dele. Então, o que ele tem que fazer agora? Ele tem que organizar a Câmara. Ele é presidente da Câmara. Ele não é dono da Câmara. Para falar o que ele quer e a hora que ele quer. Tem diferenças grandes dentro disso aqui. E isso aí ele precisa aprender. E outra coisa que ele acabou de dizer, que o regimento interno é ruim. Faz um ano que ele está aqui. Por que ele não arrumou? Por que ele não arrumou o regimento interno? Arrumasse o regimento interno, o que está errado, arruma. E voltando a dizer o seguinte. Se tem alguém que deva pedir desculpa a alguém aqui, porque falou uma hora. Só que o que está escrito na ata é o que ele fez. Ele me interrompeu quando eu estava fazendo uso da semana passada e hoje tentou me interromper novamente. E depois, o mal educado é o Bill. É o Bill que não tem educação. É o Bill que está fora da... Está no ar, né? Então, gente, espero que o vereador Amaury entenda a posição dele como presidente. Ele já fez o pronunciamento dele. E se ele voltar a fazer o pronunciamento, espero que ele seja democrático e deixa eu fazer novamente. Porque ele vai pegar o microfone agora, falar o que ele quer e o que ele não quer. Coisa que ele não pode fazer. O que ele tem que fazer agora é organizar a sessão e tocar a sessão para frente. Depois das explicações pessoais, se ele quiser usar a palavra, ele usa novamente. E eu, como qualquer vereador, pode fazer o uso da palavra novamente. E se o nome for citado, tem direito à réplica. Sr. Vereador, gostaria só de pedir para o senhor que estudasse um pouquinho mais o regimento interno. Porque, primeiro, o assunto que é tratado, é até importante a gente falar isso, que eu percebo que os vereadores aqui com 20 anos de casa não aprenderam o regimento interno até hoje. E depois vem falar que a gente com um ano não sabe. Mas, olha só, o assunto que é tratado no expediente está no regimento interno. Eu pego o artigo e mostro para vocês. O assunto que é tratado no expediente não pode ser repetido nas explicações pessoais. Se o vereador, durante as explicações pessoais, voltar... Só um minuto, senhor vereador. Só um minuto, senhor vereador. Ok. Nas explicações pessoais, não pode voltar o assunto do expediente. Segundo, para se mudar o regimento interno, porque eu também não concordo com a forma que está, e quero deixar claro que todo presidente dessa casa de leis sempre foi o último a fazer uso da palavra. Cabe a ele manter a ordem no recinto. O vereador que antecedeu o Pedro Biaso Filho, que disse que poderia voltar às inscrições, ou que o presidente fizesse o uso da palavra primeiro, ele fez uso da prerrogativa de falar por último também como presidente. Então, são coisas que quem frequenta essa casa de leis há muito tempo sabe como era lá atrás e vê como que é hoje. Mas, eu não quero esticar, não quero alongar mais esse assunto. Eu queria deixar claro aqui, eu queria deixar claro aqui o meu repúdio com relação a esse assunto. Eu acho importante a gente também manter determinados limites aqui dentro. Essa é a minha intenção, né? É a minha intenção para que a gente possa executar o nosso trabalho da melhor maneira possível. Está ok? Não, senhor. Daremos início na ordem do dia. O pedido da suspensão da sessão por cinco minutos, feito pelo vereador Tiago Roberto Maia de Souza, está em discussão. Todo mundo concorda? Aprovado por unanimidade. A enfermeira passando, você está falando, parece que não conhece ninguém. Passaremos a ordem do dia. O senhor secretário fará a leitura das matérias. Órdem do dia. Requerimento número 113 de 2011. Vereador Adalberto Fassina e outros vereadores. Solicite informações sobre venda de sucatas. O requerimento número 113 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de pesar número 121 de 2011. Vereador Adalberto Fassina e demais vereadores. Pelo falecimento do senhor Davi Sanches Malck. A moção de pesar número 121 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de aplausos número 122 de 2011. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira e demais vereadores. Ao senhor Nivaldo Francisco da Silva pela realização das festividades em comemoração ao Dia da Criança em nossa cidade. A moção de aplausos número 122 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de pesar número 123 de 2011. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira e demais vereadores. Pelo falecimento da senhora Natalina dos Santos. A moção de pesar número 123 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de pesar número 125 de 2011. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira e demais vereadores. Pelo falecimento do senhor Alexandre Teixeira Lázio Pereira e demais vereadores. A moção de pesar número 125 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 93 de 2011 do Executivo estima a receita e fixa as despesas do município de Aguaí para exercício financeiro de 2012. O projeto de lei número 93 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Com a palavra o vereador Tiago Roberto Maia de Souza. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, público da internet, boa noite. Eu queria fazer, ler aqui, copa de uma das denúncias que nós estamos fazendo, que fizemos na data de hoje, do ocorrido na quarta-feira, durante o dia da quarta-feira, comigo e com o vereador Serginho. Então eu vou ler a denúncia, onde essas três denúncias, uma está indo para a Vigilância Sanitária de São João da Boa Vista, a outra para a Promotoria Pública daqui de Aguaí e a outra para a CETESB São Paulo. Então o que ocorreu foi o seguinte. Assunto. Denúncias de irregularidade da Prefeitura Municipal de Aguaí. Tiago Roberto Maia de Souza, Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, Pedro Beazzo Filho, Adalberto Facina e José Lázio Pereira de Oliveira. Todos os vereadores do município de Aguaí, podendo ser encontrados na Câmara Municipal de Aguaí, São Paulo, localizada na Avenida Olinda Silveira Cruz, Braga, número 235, Parque Interlagos, venha a presença de Vossa Excelência dizer o seguinte, para o final requerer o quanto segue, que no dia 26 de outubro de 2011, os vereadores municipais Tiago Roberto Maia de Souza e Sérgio Luiz de Alcântara Martucci receberam uma denúncia de que lixo doméstico da cidade está sem ser enterrado há mais de sete dias, bem como havia grande quantidade de lixo jogado a céu aberto no que deveria ser aterro sanitário do município de Aguaí. Que os citados vereadores se deslocaram até o local e lá encontraram uma verdadeira cena de horror. Havia toneladas de lixo público depositados a céu aberto e que é o pior, mais de 50 pessoas, dentre elas muitas crianças descalças, revirando o lixo e procurando material reciclável. No local imundo e com mau cheiro, insuportável, inúmeros animais, cachorros e cavalos, além de grande quantidade de urubus. Ao observar aquelas pessoas em uma situação sub-humana, constataram os vereadores a presença de grande quantidade de lixo hospitalar espalhada pelo local, como agulhas, seringas, gases com sangue, faixas, vidros de remédios, medicamentos diversos, soros, sangueiras de soros e sangue, dentre outros objetos de uso hospitalar. Segundo as pessoas que estavam no local, esse lixo estava lá depositado e sem ser enterrado há cerca de 10 dias. No momento em que os vereadores lá estavam, os caminhões e mais caminhões de lixo iam chegando e se descarregando, sem nenhuma máquina para aterramento de lixo. Segundo um dos funcionários ouvidos, o pneu da máquina que era utilizado no local estava furado há cerca de 10 dias e não havia sido consertado pela Prefeitura. Diante dessa cena, os vereadores Tiago Roberto Maia de Souza e Sérgio Luiz de Alcântara Martucci acionaram a Polícia Militar, que por sua vez acionaram a Vigilância Sanitária de Aguaí, CETESB e Polícia Científica. De tudo foi lavado o boletim de ocorrência e as autoridades competentes colheram as amostras do crime e tiraram fotografias. Em anexos, juntamos algumas fotos que tiramos do local, onde se percebe a situação de extrema gravidade ali existente. Os responsáveis pela Prefeitura estiveram no local. Contudo, tentaram de tudo custo esquivar de suas responsabilidades. Confirmaram que a máquina que faz o aterramento estava entregue e estragada há vários dias. Porém, tentaram alegar que o lixo hospitalar não era da Prefeitura, mas sim de clínicas veterinárias da cidade. Entretanto, diante de tantos objetos, como o número de quartos, timbres da Santa Casa de Aguaí, acabaram por admitir que se tratava, sim, de lixo hospitalar da Santa Casa e do pronto-socorro municipal. As televisões Rede Globo, EPTV Central, TV União de São João da Boa Vista e Jornal Gazeta de Aguaí estiveram no local e fizeram matéria sobre o crime ocorrido. Moradores ouvidos disseram que a Prefeitura permite que eles revirem o lixo todos os dias, que só avisem a eles o dia que os fiscais da CETESES vão vir e que nesse dia não pode mexer. E só o fiscal da CETESES ir embora que eles começam novamente a remexer o lixo, procurando material reciclável. Frise-se ainda que, além do lixo hospitalar, também tinham no local inúmeros documentos internos nos postos de saúde municipal e Santa Casa, como receitas, atestados médicos, encaminhamentos, exames, guias de viagem de ambulância, dentre outros. O fato é extremamente grave. Em pleno ano de 2012, em uma cidade que o prefeito municipal é médico, portanto deveria ser o primeiro a se preocupar com a saúde pública, um lixão a céu aberto, sem aterramento de lixo e com grande quantidade de lixo hospitalar, agulhas, remédios, seringas, etc., e documentos da Santa Casa e do posto de saúde. Tudo isso esparramado pelo chão, sendo pisado por crianças e adultos descalços, na companhia de urubus, cavalos e cachorros. Posto isso, é a presente para apresentar à vossa excelência a presente denúncia, para que tome medidas que julgar necessário, sem mais para o momento, respeitando a vossa excelência, protege a elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, vereador Tiago Alberto Maia de Souza, Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, Pedro Beazzo Filho e José Lázio Pereira de Oliveira. E a da Alberto Facina. Bom, essa é a denúncia que a gente apurou naquela quarta-feira, quando a gente foi lá naquele lixão. Na verdade, naquele dia, a gente recebeu a denúncia, era só do lixo, que estava lá sete dias sem ser aterrado. A gente não foi lá para ver lixo hospitalar, que a gente nem imaginava que ia ter isso lá naquele lixão. A gente ia lá, fazia a denúncia, bateia a fotografia, depois vinha aqui e fazia indicação para o prefeito para aterrar, e alguma coisa desse tipo, nada mais disso, porque o pneu sendo consertado, o lixo ia ser aterrado. Mas o que acontece, é que perguntando, fazendo entrevista para aqueles moradores, ali do Jardim Aeroporto, e aqueles catadores de lixo, vendo inúmeras crianças descalças naquele dia, catando, que a gente ficou horrorizado, onde a gente fez as perguntas para eles, faz tempo que vocês catam lixo aqui? Faz tempo sim, a gente vive disso. Tem família lá que pega 600 reais, o marido, 600 reais, a esposa, catando lixo ali. Então, aí a gente perguntou, tem mais, tem lixo hospitalar, tem alguma coisa desse tipo? Aí um rapazinho descalço, entrou no meio daquele lixo, revirou ali, disse, olha, aqui, está cheio de lixo aqui, onde foi da surpresa nossa, que fomos ver, tinha documento da Santa Casa, documento do pronto-socorro, foi aí que a gente chamou a Polícia Militar, que chamou a CETESB, e chamou a televisão, chamou a imprensa para apurar esse fato. Agora, o que vem, é assim, que a gente fica chateado, que a gente, foi falado que foi armado, ah, o vereador Serginho, o vereador Tiago, armou. Agora, eu pergunto para todos vocês, como é que a gente ia pegar lixo da Santa Casa, lixo do pronto-socorro, sangue, tinha saco de urina lá, e levar lá no lixão, e chamar a polícia para fazer alguma coisa? Como é que a gente ia conseguir esse lixo para fazer isso? Eu desafio aqui qualquer um, para provar, que nós fizemos isso, que a gente fez alguma coisa desse tipo, que prove, e que se provar, eu peço renúncia no outro dia. Eu saio da câmera, se provar que foi armado entre eu e o Serginho, que já chega da outra vez do frango, de falar que foi armação nossa. Agora vem com essa de novo? Ah, é brincadeira, pô. Falar toda vez que cata uma denúncia, que cata uma regularidade dessa prefeitura, é armação dos vereadores. Como é que a gente ia catar lixo lá da Santa Casa? A gente tem acesso lá dentro para revirar lixo? Além de passar isso, o horror que está lá, daquelas crianças catando lixo, a prefeitura tinha que tomar ação. Cadê assistente social da prefeitura? Cadê o povo que toma conta disso? Deixar a criança lá? Cadê esse povo com bolsa família? Vai lá, faz o cadastro desse povo. A gente está com números, indicações aqui, de coleta seletivo. Coleta seletivo de lixo. Pô, é tão fácil. Pega segunda, quarta e sexta, lixo reciclável. Qualquer família, qualquer um de vocês, qualquer um de nós vereadores, pode pegar de segunda, quarta e sexta, e separar o lixo, e pôr lixo, garrafa, vidro, material seco. Fazer isso. E nos outros dias da semana, lixo comum, lixo úmido, lixo de cozinha. Aí chega lá no lixão, lá no jardim aeroporto, pega e já joga separado lá, para esse pessoal, faz um barracão lá, começa a cadastrar esse povo, é só ter atitude. É não deixar esse povo lá em cima do lixão, lá revirando. E não vem falar que a prefeitura não deixa, que a prefeitura joga cerca, faz porque eles estão lá direto. Faz muito tempo que eles estão lá vivendo disso. Aí o seu secretário do meio ambiente, diretor do meio ambiente, sei lá qual é o cargo dele, eu fui questionar isso com ele lá na hora do local, com um dos catadores, falou que já furou o pé lá quatro vezes. Aí ele falou assim, é só ele não trabalhar, é só ele não ficar em cima aí. Mas ele depende disso para viver. Ele depende de ser ele não catar o lixo lá, se ele não fazer isso, ele vai viver do quê? Se não tem oportunidade dele para nada, se não dá nem essa oportunidade para ele, de catar o lixo. Toda a maioria das cidades, cidades que estão em desenvolvimento, tem o lixo reciclável. É só fazer um barracão, ela faz um barracão simples lá e joga o lixo reciclável lá para eles, que a população inteirinha ajuda, que a população inteirinha vai fazer isso. Várias casas já vejo isso, já colocam o lixo separado na rua para os catadores da rua, que já passam para não revirar o lixo, para não abrir aquele saco preto, a pessoa já coloca o lixo separado, já coloca a garrafa, já coloca o papelão, já coloca o vidro separado aqui. O que custa da prefeitura em dias revezados da semana pegar só esse lixo e jogar lá separado, para a gente acabar com isso? Não é só o lixo hospitalar, é a situação deles que estão lá também, catando o lixo. Agora, o lixo hospitalar é muito mais absurdo. Aí tem gente grande lá da Santa Casa, falando, ah, foram os vereadores que armaram. Brincadeira, eu não aceito isso nunca, de falar que foi a armação nossa. Obrigado a todos. Mais algum vereador? Com a palavra, o vereador Adalberto Facina. Sr. Presidente, humildemente, me dirijo a sua pessoa para pedir permissão para fazer uso da palavra por último, antes do encerramento. Sr. Vereador, seu pedido está negado. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Está negado. Pior de tudo é você viver numa democracia e dentro da Câmara e dentro da Câmara ter um depotismo. Bem, tenho certeza que ao final o presidente fará-los da palavra bel prazer e não vai dar oportunidade para que a gente rebata os assuntos. eu vou tocar em dois assuntos nesta noite. Eu pediria um pouco de paciência aos senhores presentes, aos internautas. De início, eu quero dar parabéns aos vereadores Serginho e Tiago pelo brilhante trabalho que vocês fizeram nesta semana passada demonstrando que vocês são os verdadeiros defensores da nossa população. vocês descobriram mais uma irregularidade praticada por essa incompetente administração municipal. Eu, ao mesmo tempo que elogio o trabalho de vocês, vou fazer uma explanação aqui técnica que vai servir em defesa da nossa Santa Casa. E no ano de 2006, quando este vereador era provedor da Santa Casa gratuitamente, nós, por obrigação da Vigilância Sanitária de São João da Boa Vista, investimos um bom dinheiro em construção equipamentos para fazer o plano de resíduos de serviços de saúde. Plano de resíduos de serviços de saúde. Isso implicou um projeto que serviu até de modelo para alguns hospitais da região, já que a Vigilância Sanitária de São João da Boa Vista lá falava faça igual de Aguaí a Santa Casa que vai estar bem feito. Tecnicamente é o seguinte, cada setor da Santa Casa produtor de lixo hospitalar tem lá dois compartimentos. tem um saco preto para lixo hospitalar comum e tem um saco branco para lixo hospitalar infectante. Ou seja, é um lixo hospitalar que teve contato com o material humano. e a Santa Casa a Benda Verdade faz esse serviço direitinho o lixo infectante vai para o saco branco o lixo não infectante vai para o saco preto o lixo comum e vai para dois compartimentos que ficam entre o pronto-socorro e a Santa Casa uma sala fechada em relação a outra numa sala fica apenas sacos pretos e na outra sala ficam apenas os sacos brancos com material infectante. Duas vezes por semana a Sterlix uma firma contratada pela prefeitura pega o lixo infectante que estão que está no saco branco e leva para incinerar e a prefeitura paga essa firma por quilo ou por volume então quanto mais lixo infectante mais despesa para a prefeitura então eu fui investigar a Santa Casa fez a parte dela direitinho o que aconteceu que a prefeitura está simplesmente desgovernada e deixou no mínimo sete dias o lixo total da cidade a céu aberto eu fui testemunha eu vou uma semana uma vez por semana a meu sítio eu fui no sábado depois no outro domingo eu fui estava lá mais lixo ainda acumulado uma quantidade de chamar atenção que saudades daquele tempo que a gente mantinha lá no aterro sanitário um aterro sanitário aprovado pela CETESB com a seguinte condição a seguinte condição joga as valas tem que ficar abertas joga-se o lixo da cidade ao lado da vala e na mesma hora a máquina da prefeitura é obrigada a aterrar aquele lixo que saudades pessoal daquele tempo quando nós fomos prefeito Sebastião e outros tinha lá uma máquina de esteira que não saia do jardim aeroporto ficava lá dormia lá até o maquinista o Dinho dormia lá então aquele lixo chegava imediatamente era aterrado não tinha nem oportunidade para os catadores de lixo tá certo porque o serviço era quase que imediato hoje aquilo lá tá certo foi provado que estava abandonado primeiro estava tudo aberto então o que eu quero dizer é o seguinte foi bom ter acontecido isso pessoal porque há uma controvérsia sobre o que é lixo infectante e tinha lixo infectante lá tinha seringa tinha frasco de soro equipo de soro e tudo isso foi para o lixo hospitalar tinha lá do pronto-socorro e tinha da Santa Casa acontece que a Santa Casa entende que frasco de soro e equipo não é lixo infectante só passa a ser lixo infectante se houver um retorno de sangue através do equipo contaminando aquele equipo acontece que quase nunca você percebe se houve retorno de sangue ou não então a CETESB considera seringa frasco de remédios vazios equipo e o frasco do soro como lixo infectante e ninguém estava considerando isso hoje eu fiquei sabendo que a Santa Casa a partir da enfermeira chefe passou a considerar como lixo infectante ou equipo o frasco de soro vazio e também os frascos de remédios que você aspira o remédio para injetar na veia a partir de hoje passou e vai jogar isso no lixo branco no saco branco então serviu pelo menos para isso senhor vereador Tiago e senhor vereador Serginho para adequar o lixo hospitalar da Santa Casa de acordo com as normas da CETESB para a maior garantia da saúde pública de nossa cidade o que que fica de lição nisso fica de lição um desprezo pela população de Aguaí o lixo a céu aberto por mais de sete dias tá certo e vem um assessor do prefeito dizer que aquilo não foi aterrado porque estourou um pneu de uma máquina pneu de máquina pessoal na mão de uma prefeitura dá para consertar em uma hora e duas horas e por falar em pneu que saudades também naquele tempo que nossa prefeitura tinha tudo tinha máquina de fazer asfalto máquina de fazer meio fio máquina de fazer tubos de 60 centímetros de um metro de largura de fazer bloco de fazer tela e tinha também o nosso borracheiro dois borracheiros aqui você não pagava mão de obra de borracharia hoje todo o serviço de borracharia é feita em firma particular como é feito também o abastecimento de óleo de motor e filtros que saudades daquele tempo que havia zelo pelo dinheiro público que havia interesse em economizar para sobrar mais para a população e hoje nós vemos esse cenário triste está certo de dizer que ficou sete dias sem enterrar o lixo da cidade porque estourou um pneu de uma máquina é deprimente está certo então eu quero dizer isto a respeito deste lixo hospitalar quero aqui de público inocentar a Santa Casa Santa Casa fez a parte dela certinho está certo e tinha lixo também muito lixo hospitalar do pronto-socorro lá está certo quer dizer então os sacos pretos que teoricamente teoricamente seria de lixo não infectante é recolhido pela carretinha da prefeitura e jogado lá junto com o lixo comum está certo então é isso que eu queria dizer sobre o lixo inocentar Santa Casa e condenar veementemente a atitude da prefeitura porque que eu saiba até hoje só a Santa Casa foi autuada no dia seguinte a Santa Casa já foi autuada com multa não sei de quanto eu só não sei se a prefeitura também já foi autuada espero que sim que é o grande responsável na última sessão também eu não sei se entendi direito ou não mas o presidente falou que teria oportunidade a gente usar a palavra novamente eu como não havia usado a palavra nas explicações pessoais tentei fazer uso da palavra e não consegui então o que eu ia falar foi quando o vereador viu certo fez aqui uma denúncia de alimentos superfaturados e eu ia complementar o raciocínio do vereador Bill dizendo que além de preço superfaturado nas merendas eu queria relembrar nessa casa aquele fato que a prefeitura comprou no dia 22 de dezembro em pleno período de férias com a cozinha piloto fechada comprou 2.400 quilos de assém por praticamente 11 reais e a firma que vendeu praticamente no mesmo dia estava anunciando o mesmo assém a 7.70 ao quilo anunciado através de jornalzinho então para quem ia lá comprar um quilo pagava 7.70 e a prefeitura comprou 2 toneladas e 400 quilos e pagou quase 11 reais é isso que eu ia falar naquela noite Bill para complementar depois disso eu peguei interesse em ver essa compra de carne que foi feita em março deste ano eu me lembro que na época eu fiz uma denúncia também nessa tribuna dizendo que a prefeitura tinha comprado 1 milhão e 39 mil reais de carne por um processo licitatório e na época eu não condenei o preço porque eu não tinha confiado o preço mas eu condenei a forma como foi conduzida o pregão porque sempre foi feito compra de carne de merenda por itens então veja só aqui só para um exemplo 14 toneladas de frango congelado está certo é o item 1 e vai até o item 11 então sempre a prefeitura comprava por item e com isso conseguia grande vantagem porque quem que ia entrar na concorrência dos frangos os frigoríficos de frango para dar um preço mais baixo mas a prefeitura fez uma licitação de pacote fechado 11 itens pacote fechado então essa firma apresentou um preço de 1 milhão e 39 e levou e ninguém viu se aquele preço estava execuível ou não você sabe que a prefeitura pode impugnar um pregão por considerar um preço inexequível um preço acima um preço superfaturado não esse preço não convém a nós é pregão presencial mas o preço não é adequado não é o preço do mercado está certo então eu fiquei curioso de ver também o preço da carne que foi comprado naquela época eu estou aqui um jornalzinho que oferece produtos não é quem quiser está à disposição então um exemplo a prefeitura comprou 4 mil quilos ou seja 4 toneladas de filé de merluza e pagou o quilo 17,80 o quilo de filé de merluza para 4 toneladas o jornalzinho do dia 27 está aqui filé de merluza congelado Costa Sul que é uma marca boa a 7,79 quer dizer mais que o dobro a prefeitura comprou 14 comprou 7 toneladas 7 mil quilos de carne bovina moída ou seja carne moída para 7 toneladas pagou 16,78 16,78 o quilo da carne moída o jornalzinho está aqui para quem ver quem quer ver está vendendo você vai lá compra um quilo quer um quilo de carne moída você paga 5 reais e 38 centavos 3 vezes mais e alguém vem aqui condenar a ação dos vereadores no judicial na hora do pregão espera lá meu filho seu preço está muito caro nós vamos anular esse pregão é um direito da prefeitura a prefeitura anulou um pregão de uma creche aqui porque a firma pôs preço baixo demais falou não esse preço está baixo demais não vai dar para fazer está anulado e contratou uma outra por preço maior porque que não fez o inverso aqui olha seu preço está muito caro nós não vamos é preço inexequível é caro demais vocês entendem bem não satisfeito com isso eu mandei hoje uma pessoa ao açougue fazer uma comprinha de um quilo essa pessoa foi num açougue pequeno de Aguaí está certo açougue de pouco volume não vou dizer o nome mas se que alguém quiser saber está aqui então a prefeitura comprou 14 toneladas de peito de frango congelado 14 toneladas de peito de frango congelado pagou 11,80 o quilo peito de frango congelado essa pessoa foi no açougue hoje comprou um quilo de peito de frango congelado pagou 9,80 ou seja a prefeitura comprou 14 toneladas a 2 reais a mais do que o preço de um açouguinho de Aguaí onde está esse departamento de compra tem que ficar atento a essas coisas é dinheiro nosso é dinheiro do público e depois fomos criticados porque a gente negou o aporte de mais 300 mil reais para merenda escolar para que? dizendo que esse dinheiro seria para abastecer a pai asilo creche essas coisas pessoal será que eles não sabem que essa merenda para essas instituições não pode comprar com o dinheiro da merenda merenda é só para escola então a prefeitura pode comprar muito bem isso aí com dinheiro recurso próprio e se usar o dinheiro da merenda está usando errado tribunal de contas pega aí essa mesma pessoa foi lá e comprou um quilo de filé de merluza pagou um quilo de filé de merluza 11,80 congelado também a prefeitura comprou 4 toneladas de filé de merluza 4 toneladas e pagou 17 reais e 20 centavos ou seja pagou praticamente 6 reais e 40 centavos a mais está certo então a gente está cumprindo o nosso papel de vereador investigar pesquisar está certo e trazer essa casa o que é verdade esses papéis aqui nós não produzimos o papel não isso aqui é da prefeitura da prefeitura está aqui prefeitura municipal de aquaí está certo é a proposta da conser comércio de alimentos de serviço de itápolis itápolis garanto que se tivesse feito uma pesquisa entre os açougues de nossa cidade esse 1 milhão e 39 cairia para uns 800 mil reais mais ou menos está certo então é triste a gente vir aqui a gente sabe que alguém vai rebater querendo provar que a banana é reta mas a banana é curva obrigado mais algum vereador como não existe mais oradores antes do encerramento eu tenho por obrigação explicar algumas coisas aqui infelizmente eu vou ter que concordar com poucas coisas que o vereador que me antecedeu falou que essa administração incompetente né olha eu tenho documentos físicos aqui porque falar até papagaio fala até papagaio fala e o papel aceita qualquer mentira eu tenho documentos aqui para comprovar né que o que o vereador falou está absurdamente errado primeiro foi falado na última reunião que havia sido pago uma lata de doce de leite 32 reais eu estou aqui com o pregão feito pela prefeitura que é devidamente fiscalizado pelo tribunal de contas no qual pregão número pregão número pregão presencial número 8 de 2011 11 foi pago 9 reais e 39 centavos acontece que talvez como justificativa para reprovar um projeto falaram que tinha sido pago mais acontece o seguinte uma embalagem vem com quatro unidades de um quilo e não foi pago 32 reais ou 35 como foi falado 32 não importa num quilo então vejam bem senhoras e senhores de acordo com o artigo 71 inciso 6 item B é até falta de ética do vereador né usar de prerrogativas para não espelhar a realidade esse projeto que foi reprovado foi pedido vista duas vezes duas vezes então ele ficou duas semanas para ser votado depois foi pedido vista mais uma semana depois foi pedido vista mais outra semana então se se o vereador tivesse alguma dúvida ele teve todo o tempo possível para esclarecer todas as dúvidas possíveis agora não existe argumento plausível para chegar aqui e fazer uma afirmação infundada mentirosa como estão nos jornais está aqui o documento vai ficar se quiserem tirar cópia na secretaria está aqui o documento vou passar para todo mundo que comprova né que existe perseguição aqui eu gostaria também de fazer um comentário que o o vereador teve a felicidade de comentar para mim sobre a compra dos 2.400 quilos de carne que os os jornais também deturparam de forma mentirosa está aqui o parecer do promotor e o arquivamento por falta de provas está arquivado é mais uma prova da perseguição tem outro a perseguição com relação a galeria dos prefeitos que foi falado perseguida as vezes aqui arquivado então vereador infelizmente infelizmente eu fico muito triste em saber né no qual eu tenho que ter respeito pelo vereador não tenha dúvida que um vereador da sua idade né com o conhecimento técnico que o senhor teve como prefeito dessa cidade que for o senhor tem a coragem de falar da APAI a APAI se o senhor não sabe é uma escola também tem que merenda para lá também o senhor não sabia que coisa vereador eu fico muito triste de ouvir isso outra coisa vereador o senhor fez uso da palavra o senhor falou todo o tempo que o senhor quis ok eu não interrompi o senhor peço por gentileza que o senhor não me interrompa outra coisa o senhor falou de superfaturamento engraçado população internautas está aqui o documento assinado argumento que eu tenho que concordar com o vereador que isso realmente aconteceu se houve uma falha da Santa Casa de que por um erro de empacotamento e acabou colocando numa embalagem indevida e esse lixo foi parar no aterro sanitário infelizmente não foi um erro da prefeitura né e não vamos imputar responsabilidade se aconteceu tem que corrigir o erro tá ok eu trouxe aqui um relatório da CETESB que é o órgão competente para avaliar a nota eles atribuem uma nota anual para o aterro sanitário né então aqui tem um histórico das notas desde 99 em 1999 a nota que foi atribuída para esse aterro sanitário que é considerado as condições fidedignas que existe nesse local para aceio para com a população contato com a população eles atribuem uma nota 1.999 2.999 nota nota 3.4 2.003 nota 5.5 2.005 nota 6.3 2.007 nota 6.3 2.008 nota 6.3 2.009 nota 6.1 2.0010 nota 8.1 É um relatório emitido pela CETESB. Por quê? Durante o exercício de 2010, foram tomadas várias providências com relação ao terro sanitário. Exemplo, guarita, vigilante durante a noite, cercamento do local, porque não havia isolamento do local para com os moradores do Jardim Aeroporto. Foi feito cerca-viva e foi feito muro, se eu não me engano, de ambos os lados. Então foi feito o cercamento, só houve melhorias no aterro sanitário. Essa nota é uma nota atribuída pela CETESB, que é o órgão competente para avaliar esse tipo de coisa. Então, diferente de denúncias falsas, de falso moralismo, aqui está a prova. Aqui está a prova. Cabe à população, os ouvintes, os internautas, julgar quem está falando a verdade. Está ok? Nada mais havendo a ser tratado, é sobre a proteção de Deus. Eu declaro encerrada a presente sessão e convoco-os para a próxima sessão. Obrigado. 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 Obrigado.